A ação do criminoso foi gravada pelas câmeras de segurança. O homem chega e fica andando de um lado para o outro, passando pela porta da casa da vítima, até que ele pula o muro e entra. Depois de meia hora lá dentro, ele pula o muro novamente e sai com uma mochila cheia de joias e objetos de valor. A dona da casa chega a se emocionar ao lembrar da situação. Nós trabalhamos, é difícil conseguir os nossos bens. Aí vem um ladrão, um vândalo que entra na sua casa e leva o que você conseguiu com muita dificuldade. Então nós estamos totalmente abandonados aqui. No mesmo mês, o morador dessa outra residência teve vários objetos furtados. Nas imagens, o criminoso chega de moto. Ele para o veículo na porta da casa da vítima, pula o muro e entra no quintal. Lá dentro, ele força a porta da casa e consegue ter acesso ao interior da residência. Na semana passada, mais um furto registrado. O homem invade uma distribuidora de bebidas. Nos últimos 30 dias, oito ocorrências de furto foram registradas no residencial Caraíbas, em Aparecida de Goiânia. O furto mais recente aconteceu nesse galpão que está sendo reformado. E onde vai funcionar? Uma oficina mecânica. Os criminosos quebraram aquela grade, entraram e fizeram limpa. Uma caixa de ferramenta, lixadeira, furadeira, máquina de solda, maquita e outras coisas aí, né? Que a gente não sabe ainda como é começar a trabalhar aqui, que vai saber que levou. Por aqui, não faltam relatos de vítimas. Eu não tenho vontade de ficar aqui mais, porque aconteceu isso e aí eu estou num outro galpão, que lá tem segurança agora. Graças a Deus, estou fazendo de tudo para não acontecer de novo, porque a bandidagem está demais, viu? Na semana que a gente abriu o supermercado, por volta de duas horas da manhã, entrou um sujeito lá e arrombou o portão, arrombou a parede do supermercado e fez o limpa. Os moradores e comerciantes estão assustados com essa onda de crimes que não tem hora para acontecer. Eles pedem mais policiamento e iluminação pública. Os lotos lá estão muito sujos também, muito mato e favorece para eles isso aí. Obrigado.